Olá, 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 o meu nome é Agatha, o meu e-mail é duniaasada.com e esta é uma leitura de tarot para saber o que é que lhe reserva, qual é o seu futuro financeiro para os próximos 12 meses, qual é o seu futuro financeiro para os próximos 12 meses, esta é uma leitura intemporal, vai ser relevante para si na altura em que a encontrar. Pode escolher aqui 3 opções, 1, 2 ou 3, aqui esta, 1, 2 ou 3, ok? Já escolheu? Muito bem, vamos aqui à primeira opção, se escolheu a primeira opção, a primeira opção, o baralho que eu vou usar para si é o Spiral Tarot e vai ser uma leitura de 10 cartas, vamos então ver qual é que vai ser o seu futuro para os próximos 12 meses, desde a altura em que você encontrar este vídeo, qual vai ser o seu futuro em termos financeiros e económicos para si e para os próximos 12 meses. Entretanto, enquanto eu estou aqui a baralhar as cartas para a malta da opção 1, eu peço-lhe o favor de subscrever, fazer o like e de partilhar este grande, fantástico vídeo, a sério, grande, quer dizer, fantástico, maravilhoso. Se você fizer tudo isso, sobretudo se você subscrever, Deus vai-lhe pagar a casa por inteiro, vai-lhe dar uma casa nova, tipo, incrível, uma casa fantástica, milionária, com piscina olímpica, ok? É o que Deus vai fazer. Outra maneira de apoiar o meu trabalho é de ir aos links aqui em baixo e comprar um dos meus livros, pode ir à Amazon ou pode ir à Smashwords e comprar um dos meus livros, há vários livros lá à venda, já escrevi há muito tempo, o meu nome é Agatha Ramos Simões, como a autora pode encontrar-me se buscar o meu nome, se for ao Google e fazer busca do meu nome. Muito bem. Para a malta da primeira opção, malta da primeira opção, como é que vai ser o seu futuro, a nível económico, a nível financeiro, para os próximos 12 meses. Agora eu vou cortar, vou cortar e vou tirar então aqui, isto aqui, 10 cartas, 1, 2, 3, 4, só canos maiores até agora, 5, 6, 7, epá, 8, ai meu Deus, 9 e 10. Você tem, 1, 2, 3, 4, 5, 4 canos maiores. Isto para a malta que escolheu aqui a opção 1 é capaz de ser uma grande transformação a nível financeiro e económico para os próximos 12 meses. O que lhe aconselhava é começar uma hortinha, começar a plantar vegetais, a semear e a plantar e comer da sua hortinha. Eu lhe aconselho, porque há aqui duas cartas que me dizem isso. Muito bem, a carta principal, o tema é o julgamento. Vai haver aqui uma grande transformação a nível económico e financeiro para si, custou esta opção, para os próximos 12 meses, ok? Quase que um renascimento, mas é uma grande transformação, uma transformação se calhar que você não estava à espera. Você também pode estar a ter, neste momento, um importante trânsito do planeta Plutão. O planeta Plutão está neste momento nos últimos graus do signo de Capricórnio, portanto isto pode estar a fazer, a tocar pontos essenciais do seu mapa natal. Você pode ser Capricórnio, mas você pode ter signos em algum signo, em signos cardeais, Carneiro, Carneiro ou Ares, quais é que são os outros, Balanço ou Libra ou... Qual é que é o outro? Não esqueci-me. A Carangas ou Câncer. Portanto, pode ser isso, mas também pode até ser em Trígono. Porque Plutão, mesmo em Trígono, em signos de Terra, também não é assim lá, não é nenhuma pera doce. Portanto, você pode ter, neste momento, um grande trânsito de Plutão. Agora, aquilo que não é visível, nós temos aqui o carro. Esta grande transformação, apesar de tudo, é uma transformação que, ao princípio, pode ser dolorosa, mas vai acabar com lhe trazer muito sucesso. Grande sucesso. Isto também pode querer significar... Ah, outra coisa, eu falei Carangas ou Câncer, a carta do carro está conectada com o signo Carangas ou Câncer. Isto volta-me a dizer que talvez você tenha alguma coisa em Carangas ou Câncer, ou pode haver aqui alguém desse signo que pode ajudá-lo ou ajudá-la, de alguma maneira. Esta carta também me diz que você pode viajar devido ou a dificuldades económicas ou, não necessariamente devido a dificuldades económicas, devido a esta transformação a nível económico, você pode ter de viajar. Ter de ir para outro sítio, para outra terra, para outra cidade, por aí fora. A base é o imperador. Isto vai lidar... Esta transformação a nível económico, a nível financeiro, vai lidar com as suas estruturas, estruturas que você já tem na sua vida, com a sua estabilidade a todos os níveis. Portanto, isto por um lado parece-me que ao princípio as coisas não correm lá muito bem, mas depois você, digamos que ativa o seu espírito empreendedor com o carro, ou alguém a ajuda ou o ajuda e você rapidamente se estabelece noutra situação. Mas isto tem a ver com a sua estabilidade. Isto também poderá significar que há algo conectado com o seu esposo, que isto é uma carta masculina, que ele pode ter alguma coisa em Carneiro ou Ares, ou ele pode ser uma pessoa que tem grande estabilidade a nível económico. Perdão, mas, por exemplo, imagino que ele perde o emprego. Deus queira que não. Imagino que ele fica doente. Deus queira que não. Então, isto vai lidar, isto vai mexer com a sua estabilidade a nível económico e financeiro para os próximos 12 meses. Se não for marido, estou a pensar, pai, é alguém masculino que lhe dá grande estabilidade, ok? Que faz com que a mudança na vida dele ou dela, dele, dele, é um homem, vai afetar o seu futuro a nível económico. Agora, o passado conectado com o presente e o futuro, o que é que nós temos? Temos o diabo, ok? Então, o diabo pode ser lido de várias maneiras. Vou começar pela maneira positiva. Pode ser que no passado você teve muito dinheiro, teve dinheiro para dar e vender, dar e vender, entre aspas, nunca teve assim grandes problemas. Outra forma de ler esta carta é que houve grande controlo a nível financeiro da sua pessoa. Você foi controlado ou controlada a nível financeiro pela sua empresa ou por uma pessoa. Esta carta também está conectada com o quê? Com o signo de Capricórnio. Volto outra vez ao Plutão. Plutão e Capricórnio. Capricórnio e Plutão, há aqui qualquer coisa que é muito importante no seu mapa natal. Portanto, isto até podia ter sido, não sei se você estava casada, eu vou agora falar como se você fosse uma mulher, eu não faço ideia. Podia estar casada com um homem, que é muito controlador, que também está conectada aqui com o imperador, e se calhar houve aqui um divórcio e isso vai afetar toda a sua vida. Agora, aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer? Nós temos aqui oito espadas. Oito espadas é você quer libertar-se, você quer deixar de ser vítima, talvez a nível de controle financeiro. Se não for aqui com uma pessoa masculina, digamos que você está numa empresa e as coisas já é assim, pode ter dinheiro, mas já há ali grande controle, há grande... Você vive para a empresa, por exemplo, mas você sente-se vitimizado ou vitimizado de alguma maneira. Se tudo correu bem, digamos, se houve aqui algum género de doença, se você não era controlada ou controlada por alguém, se houve um género de doença que está aqui a afetar uma pessoa masculina da sua vida, de quem você depende a nível financeiro, grandemente, você está com medo agora que esta pessoa não pode trabalhar ou está doente ou seja lá o que for, está com medo que as coisas, pronto, a nível financeiro, se você seja uma vítima e não consiga pagar as contas. É o seu medo. Outra maneira, como eu disse, de ler é você quer libertar-se, se houve aqui um controle a nível financeiro. Mais ou menos daqui a seis meses, não, mais ou menos daqui a dois, até seis meses, dois ou três meses ou até seis meses, aliás, nós temos aqui o sexto, temos o sexto de espadas, que fala de ir para águas mais calmas, mais tranquilas, sair de uma situação difícil e navegar para águas mais calmas. Isto pode ser uma viagem, que também é confirmada aqui pelo carro, você pode, volta a pensar, tem que mudar a sua vida, você tem que viajar para mudar a sua vida a nível económico. Não sei como é que é, você podia estar numa cidade, ou pode estar numa cidade que é tudo muito caro, não é? E agora já não há dinheiro para pagar todas as coisas e finalmente você decide, ok, vou vender aquilo que eu tenho e vou para a terra da mãe, ou do pai, do avô, da avó, vou para uma roça, acho que no Brasil é assim que se diz. Vou para uma roça no interior, compro lá uma casa, ou vou para a casa da minha família da roça, não sei, aqui em Portugal é, vou para a terra, vou para a terra, normalmente é a terra dos pais ou a terra dos avós, não sei, há aqui esta situação de, se não for uma mudança a nível mesmo física, pelo menos a nível emocional, você sente-se muito melhor. Agora, a próxima carta está a representá-la ou representá-la assim, interessante, que é a justiça, eu volto aqui a pensar em divórcio, lamento, peço desculpa. Houve aqui, talvez aqui, uma situação de divórcio que, ou vai haver, que vai alterar a sua vida, mas isto também é uma situação kármica, de alguma maneira. Outra forma de ler esta carta é a justiça fala de saber ver as coisas com equilíbrio. Você pode ter alguma coisa em balanço ou libra, o que me volta a pensar, e pode ser nos últimos graus do signo de balanço ou libra, porque esta carta está conectada com esse signo, pode ter alguma coisa a 28 ou 29 de balanço ou libra, o que me volta a indicar aqui o trânsito de Plutão em quadratura, o que é uma coisa muito difícil. Portanto, você pode ser balanço ou libra e o seu esposo ou ex pode ter alguma coisa em carneiro ou áris. Estou a pensar em divórcio, ok? Lamento. Agora, outra coisa, pode ser uma decisão da justiça que vai libertá-la ou libertá-la, de alguma maneira, e vai fazer com que você se vá embora, vá para outro sítio. Pode até eventualmente encontrar aqui outro emprego. Pode pagar menos até, mas a nível emocional vai ser muito mais fácil para si. Outra forma de ler é você é uma pessoa muito equilibrada, muito racional e sabe ver as coisas, como elas são, e sabe tomar a decisão certa, na altura certa. Agora, a próxima carta fala de alguém no seu meio ambiente, ou como é o seu meio ambiente, ou alguém no seu meio ambiente, ou a forma como as outras pessoas o veem ou a veem. E nós temos aqui o 9 de espadas. É assim, pode ser que você seja visto ou vista como uma pessoa que é muito deprimida, ou que pelo menos anda deprimida. Muito triste, muito deprimida, as coisas não estão a correr bem, e é assim como os outros ou as outras pessoas o veem ou a veem. Agora, isto também pode ser uma pessoa ao seu redor. Alguém ao seu redor que é uma pessoa que está completamente a nível mental, não está lá muito bem. Não está bem. Agora, isto pode ser mesmo o seu meio ambiente, é toda a gente. Isto é tipo família, colegas, vizinhança, está toda a gente deprimida. Ou as coisas, está toda a gente com medo. Agora, a próxima carta é, medos, desejos, aconselho. Temos aqui a rainha de pentáculos. Ok, eu estou a pensar que isto é, vou ler isto de duas maneiras. Como desejo, o desejo é que você continue a viver. A ideia que eu tenho é que você vem de uma vida rica, digamos, posso estar enganada, mas... Você quer continuar a ter esta vida rica ou polenta, sem problemas, ok? Isto é um desejo, mas eu vou ler isto também como conselho. O conselho é ir para a terra da mãe, do pai, seja lá de quem for. Eu estou a pensar que é mais a linha maternal, porque me apareceu aqui a mulher, a rainha. Talvez o conselho é ir para a terra dos seus antepassados. Isto até pode ser literalmente, não é? Imagino que você é brasileira e tem antepassados italianos ou franceses. Pode ser literalmente isso. Mas eu estou a pensar que é mais tipo, onde a sua mãe ou a sua avó passaram a infância, é a roça ou a casa da terra. E para aí, plantar a... Ou se não tiver que sair, plantar uma horta, começar a plantar horta, começar a plantar e a semear as suas coisas e comer as suas coisas, ok? E você pode até, eventualmente, começar a vender isso, aquilo que planta e semeia. Depois, o resultado final é o cavaleiro de pentáculos. Isto fala-me de, novamente, pode ser aqui uma viagem, mas é uma coisa que é muito pensada. Isto durante os próximos 12 meses. E você pode, eventualmente, nos próximos 6 meses, fazer esta viagem. Sim, mas planeia isto tudo muito bem, faz as coisas devagarinho, pouco a pouco, com calma. Se tiver que comprar alguma coisa, vai comprar alguma coisa dentro, uma terra, uma casa, dentro das suas posses e vai começar a plantar, a semear, vai começar a fazer as coisas devagarinho e com calma e vai avançar aqui para outra vida. Vai ter menos dinheiro, mas vai poder descansar e respirar, digamos. Outra forma de ler é, se for aqui um emprego novo, diferente daquilo que você tinha, ganha menos, mas se você está mais calmo ou mais calma. Isto também pode ser alguém jovem que o vai ajudar ou a vai ajudar. Isto pode ser o seu filho, o seu neto, que pode ajudá-la ou ajudá-la, ok? E pronto, esta é aqui a leitura que eu tenho para si. Ah, se vocês estiverem assim um bocadinho deprimida ou deprimida, uma coisa que também pode ajudá-la ou ajudá-la é comer alimentos não processados, alimentos que vêm da terra, ok? E pronto, esta é a leitura que eu tenho para si, para a opção número 1, eu espero que corra tudo bem, agora nós vamos para a opção número 2, olá, 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 opção número 2, o meu nome é Agatha, o meu e-mail é duniazada.com e esta é uma leitura para saber como é que vai ser para si os próximos 12 meses, a nível financeiro, a nível económico, vamos ver o que é que o futuro lhe reserva nesse domínio. Eu vou usar para si, opção 2, The Wheel of the Year Tarot, e enquanto eu vou, isto vai ser uma leitura de 10 cartas, a propósito, para saber como é que vai ser, como é que vão ser para si, a nível económico e financeiro, os próximos 12 meses. Entretanto, enquanto eu baralho, eu vou-lhe pedir o grande favor de subscrever o meu canal duniazada, de fazer o like, de partilhar por todas as suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, em tudo, até no e-mail, sei lá, partilhe isto, partilhe, 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 ok? No seu blog, se ainda tiver um blog. Se me quiser, ui, se me quiser apoiar de outra maneira, pode ver aqui os links em baixo, eu tenho livros à venda na Amazon e na Smashwords, o meu nome em que eu publico é Agatha Ramos Simões, pode comprar um dos meus livros, se não quiser para si, pode comprar para oferecer, por exemplo, na Smashwords tem os livros em, a maioria dos meus livros em português, muitos são para rir, por exemplo, o Anjo Zacarias, a Igreja Caima Dinheiro, que é um bocadinho que essa é interessante, a Igreja Caima Dinheiro, vários livros, muito bem. Só se fizer alguma dessas coisas, Deus vai recompensá-lo ou recompensá-la, a sério, com um saco cheio de dinheiro. Vamos ver como é que vai ser o seu futuro para os próximos 12 meses, a opção número 2, vamos cortar aqui, vamos cortar, e agora vou tirar até as cartas, ui, 1, 2, ok, 3, interessante, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, o seu futuro a nível económico é incrível, é fabuloso, eu só vejo dinheiro aqui, quantas cartas de dinheiro é que você tem? Tem uma, duas, 3, mas as outras, é só felicidade, eu só vejo aqui coisas boas. Nós temos aqui o tema representado pelo 10 de copas, portanto, grande felicidade a nível emocional no que se refere à sua segurança financeira e económica, a felicidade que é partilhada pela sua família, você sente-se bem porque os seus familiares, a sua família está a segurar a nível económico, não há aqui problemas nenhumos. Ou se calhar durante os próximos 12 meses vai ser a primeira vez que você vai alcançar esta, você e sua família vão alcançar esta segurança a nível material. Agora, aquilo que ainda não é visível, nós temos aqui o 7 de pentáculos, o 7 de pentáculos, porque tem aqui várias formas de ler. Uma é, por exemplo, ter economias, ter dinheiro suficiente, ter dinheiro suficiente para fazer, não para fazer tudo aquilo que quer, mas ter dinheiro suficiente. Uma, pode-se ler esta carta como ponderar e refletir sobre o que é que nós vamos fazer com aquilo que ganhámos com o nosso lucro, com o nosso dinheiro. Vamos pôr a render, não vamos por aí fora. Ou, se você tinha economias, você pôs o seu dinheiro a render não sei aonde, sei lá, comprou bitcoin, e durante os próximos 12 meses aquilo vai subir, ou já subiu enormemente, e você vai poder resgatar essa aposta que você fez antes, no passado, e com esse dinheiro que você resgatou, que você tem, o lucro vai ter uma vida incrível, fabulosa. Por exemplo, outra forma de ler, temos aqui uma senhora grávida, é, pode haver aqui uma nova criança a nascer, por exemplo, que vai aumentar ainda mais a felicidade da sua família. A raiz, nós temos aqui o papa. É assim, não sei se você já está casada, ou casado. Eu dou a pensar que você já é casada ou casada. Isto está-me a falar mais de, novamente, segurança, porque está conectado com o signo de touro. Há segurança a nível material. Digamos que você tem aquilo que, muitas vezes, nos é dito pela sociedade que nós devemos ter, que é ir atrás de uma família convencional, ir atrás de um trabalho convencional. Você fez isso tudo, numa carreira convencional e que dá muito dinheiro, você fez isto tudo e foi recompensado, ou é recompensado, ou recompensada com estabilidade a todos os níveis. Também há aqui uma grande crença em Deus. Ou seja, crença a nível espiritual, tudo isso ou ajuda ou ajuda a atrair segurança monetária para si e a mantê-la. Isto também é bancos. Portanto, tem dinheiro a render no banco e está-lhe a dar bastante... Não sei, mas há dinheiro aqui. Agora, o passado conectado com o presente e o futuro, o que é que nós temos? Temos o sejo de pentáculos. O sejo de pentáculos é, por exemplo, você fez aquilo que era necessário fazer na medida certa. Não deu a mais nem recebeu a menos. A todos os níveis. Se alguém precisava da sua ajuda, você deu exatamente aquilo que tinha a dar, nem a mais nem a menos. Portanto, há estabilidade a nível económico, até a nível interior emocional. Você sabe exatamente aquilo que tem que dar e aquilo que tem que receber. Não é ser egoísta nem nada disso. É, exemplo, eu faço este trabalho e dou-me este dinheiro. Eu não vou fazer mais nada além disto. Se querem que eu faça mais além disto, tenho que me pagar. Outra forma de ler é, você ajudou alguém no passado e agora está a ser recompensada ou recompensada. Isto até não tem que ser a nível monetário necessariamente. Ajudou de alguma maneira, seja ela qual for. E está a ser recompensada ou recompensada, digamos, pelo universo, pelo espírito, por Deus, com segurança monetária neste momento. Ou alguém o ajudou ou a ajudou a si. Exemplo. Vou dar outro exemplo. Imagino que você se casou com... Você é uma mulher que você casou-se. Está casada com um senhor. Este senhor estava a estudar para, sei lá, médico, advogado, arquiteto, não sei. Estava numa profissão que lhe ia dar muito dinheiro, mas entretanto ele tinha que estudar. Ok? Então, enquanto ele fez isso, você apoiou... Eu estou a dizer ele, pode ser uma ela, não é? Apoiou trabalhando você. E era você que pagava as contas. E finalmente ele terminou o curso e agora está a ganhar imenso dinheiro, por exemplo. Pode ser uma coisa destas. Agora, aquilo que está nesse momento, ou aquilo que você quer, nós temos o 3 de copas, é... De novo, felicidade. Isto também é nascimento. Alguém nasceu? Vai haver aqui um nascimento? Eu não sei. Agora pensei noutra coisa, que é... Será que nascer alguém, haver o nascimento de um bebê, vai determinar o seu futuro a nível financeiro para melhor? Eu não sei de que maneira. Sei lá, nasceu alguém que vai ser o herdeiro de uma grande fortuna, não sei. Ou vai nascer alguém que vai trazer maior felicidade à vossa família. Isto também é... Você sente-se muito bem, muito feliz. Está a celebrar esse facto. De estar tudo a correr bem. Com as suas amizades, por exemplo. Isto também é literalmente celebrar o nascimento com uma amizade. Com amizades, com uma série de amigos. Uma série de amigas, aliás. Mais ou menos daqui a 2 a 3 meses, até pode ser mais. Nós temos aqui uma carta que é a Justiça, que é um arcano maior. Por um lado, isto pode ser, pode sair aqui uma decisão a nível judicial, que vai ajudá-la ou ajudá-la a nível material. Por outro lado, pode ser literalmente casamento, que também pode cimentar a sua vida financeira. Eu não sei porquê, mas é o que me parece. Isto também é equilíbrio. Isto também é karma. Bom karma. Eu diria que é bom karma. Ou seja, está a ser recompensado ou recompensada com bom karma a nível financeiro, porque ajudou alguém no passado. Agora, a próxima carta está a representá-la ou representá-la a si. Nós temos o 4 de Paus, que é novamente uma carta de sucesso, de uma carta de felicidade doméstica. Eu não sei se você se vai casar, se alguém se vai casar, mas o casamento vai fazer com que as coisas fiquem sólidas, ainda mais sólidas. Ok? Mas isto é felicidade doméstica. Isto é sucesso. Sucesso a nível monetário também. A próxima carta está a representar o seu meio ambiente, ou alguém no seu meio ambiente, ou a forma como as outras pessoas o veem ou o veem. Nós temos aqui o Rei de Copas. Portanto, você pode ser vista ou visto como alguém no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40, de um signo de água, granguejo ou câncer, escorpião ou peixes, como uma pessoa que é muito generosa a nível emocional, uma pessoa intuitiva, uma pessoa psíquica, evidente, uma pessoa sábia, que sabe dar bons conceitos, uma pessoa que sabe dar suporte emocional, mas que ao mesmo tempo se sabe resguardar, que sabe fazer a diferença entre o que é dele ou dela, em termos emocionais, e o que é dos outros. E ao mesmo tempo estar ali e apoiar emocionalmente as outras pessoas. Agora, isto pode ser você, ok? Eu estou a pensar que se for você, você é o homem, porque apareceu aqui como o Rei. Também pode ser uma pessoa muito generosa. Pode ser literalmente um médico, uma pessoa que esteja nas artes curativas, médico, enfermeiro. Eu estou a dizer, alguém que ganhe muito dinheiro nas artes de cura. Agora, eu estou a pensar que isto é mais a pessoa com quem você está. Se você for uma mulher, este é o seu esposo. Ele atingiu um grande patamar nas artes médicas, que eu não faço ideia, e está a ganhar muito bem. E há uma pessoa, tudo aquilo que eu disse é este género de pessoa, uma pessoa generosa, emocionalmente disponível, que gosta muito de estar consigo, que gosta muito de si, uma pessoa generosa, a todos os níveis. Portanto, as coisas estão a correr bem. Agora, a próxima carta está na posição de medos, desejos ou conselho. Nós temos a 6 de paus. Eu estou a pensar que isto não é exatamente nem um medo, nem um desejo, nem um conselho. O conselho se for, ok? Isto é uma realização, isto é a confirmação dos seus anjos da guarda que isto vai acontecer. Isto é sucesso. Sucesso, ser promovido ou promovida. Portanto, eu diria que o conselho é, desfrute este momento de sucesso. Não tenha medo de ser reconhecida ou reconhecida por aquilo que você fez, pelo seu trabalho. Portanto, ou é o seu sucesso ou é o sucesso de alguém, eu não sei, mas há aqui alguns géneros de sucesso e de promoção e de elevação até a nível profissional e financeiro. Perdão. E a última carta, que é uma carta ótima, que é o 10 de pentáculos. Está aqui uma família muito rica. Epá, não há problemas nenhum. Isto é a carta maior em termos de dinheiro, money. É a carta de maior dinheiro. É de maior segurança a nível financeiro. Não só segurança, também luxo. Você vive, eu diria, uma vida tradicional, pode até ser conservadora em termos de dinheiro muito boa. Está inserida ou inserida numa família que tem muito dinheiro. Ou você, ou o seu esposo, ou alguém. Eu estou a pensar que é mais um esposo. Trabalhou muito para isso. E é elevado, é elevado a nível profissional e de repente há aqui dinheiro a vir. Epá, a nível financeiro está tudo ótimo. Para os próximos 12 meses está tudo ótimo. Para os próximos 12 meses, ok? Muito bem, esta leitura que eu tenho para si, parabéns. Eu espero que corra tudo bem para si. Hipótese número 2. Agora nós vamos para a hipótese número 3. Hipótese número 3. Ok? Olá, olá, olá. O meu nome é Agatha. O meu nome é Agatha. O meu e-mail é duniausada.gmail.com Eu vou usar para si o baralho do Kira Marquetti. Eu não me lembro agora o nome, mas é do Kira Marquetti. Isto vai ser uma leitura para saber qual é que vai ser o seu futuro a nível financeiro para os próximos 12 meses. Isto é uma leitura intemporal. Não importa a altura em que você encontrar esta leitura. Vai ser relevante para si na altura em que você encontrar. Entretanto, enquanto eu estou a baralhar as cartas, vou-lhe pedir o favor de subscrever o meu canal Dunia Azad, fazer o like e de partilhar por todo lado, por todas as suas redes sociais. Só se eu fizer isso, Deus vai-lhe dar um Ferrari, uma mala cheia de dinheiro e vai-lhe pagar a casa. A sério, a sério. A pronto, a sério. Outra maneira de apoiar o meu trabalho é indo à minha página da Amazon. Você tem aqui os links aí em baixo. Ou à minha página de Smashwords. Ou comprar um livro para mim. Ou para mim, perdão. Para si ou para alguém que você conheça. Compro um livro meu. Há vários livros. Há livros para rir. Há livros, assim, de mais ou menos terror. A Imortalidade foi um dos primeiros. É um dos livros em pequenino, mas é um dos que mais vende. Há outros. Por exemplo, A Igreja Queima Dinheiro. O Anjo de Acarias. Renata a Feia. Há vários livros que você pode escolher. E a outra maneira de me apoiar, de me apoiar. O nome em que eu escrevo, que é o meu nome, é Agatha Ramos Simões. Muito bem, vamos ver. Hipótese número 3, número 3, número 3. Como é que vai ser o seu futuro a nível financeiro para os próximos 12 meses. Vou cortar, 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 cortar. E agora vou tirar as cartas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, cinco, oito, nove. É interessante, deu, dez. É por isso que eu gosto de usar baralhos diferentes, porque há cartas que são constantemente a repetir-se. Por exemplo, o carro, o diabo já saíram, o Papa já saiu, a Justiça também já saiu. Nas outras leituras, isto é muito interessante. Muito bem, então vamos começar. O tema... Quantos arcanos maiores é que você tem, aliás? Só você tem um, dois... O sexto paus também já saiu, na leitura anterior. Tem um, dois, três, quatro arcanos maiores. Portanto, é capaz de ser um ano de algumas transformações a nível económico e financeiro para si. A carta de tema é o carro. Portanto, isto pode haver aqui um grande avanço a nível financeiro e económico. Você pode ser promovida ou promovida. Você pode começar até o seu próprio negócio. Ou você já tem o seu próprio negócio e o seu negócio expande-se. Você pode ter que ir morar para outro sítio, para outra cidade. Por exemplo, para obter... Para poder... Ter aqui um novo emprego que lhe vai dar muito dinheiro. Você pode ser o chefe ou a chefe, porque o carro está conectado com liderança. Você pode também ter alguma coisa em carangas ao câncer. Só lua ou ascendente, porque esta carta está conectada com esse signo. Agora, aquilo que não é visível... Portanto, há aqui um avanço. Pode haver até uma mudança a nível físico. Uma promoção. Aquilo que não é visível é visto pelo diabo. O diabo é assim. Eu vou ler isto de duas maneiras. Uma é... Este avanço, esta promoção, vem com imenso dinheiro. Por exemplo. Outra forma de ler. Isto vem com uma imensa obsessão. Ou se está obcecado, obcecada pelo seu trabalho. É workaholic. Digamos. É que é uma obsessão pelo trabalho, por ganhar dinheiro, por ser o primeiro ou a primeira, por avançar, por ser aquela pessoa que está sempre ali no topo, em cima. Pode ser isso. Agora, isto também pode ser alguém, que é uma besta, que está conectada com o seu meio ambiente de trabalho. Alguém que pode ter algum género de obsessão um bocadinho difícil consigo. Agora, isto também pode ser tentar controlar. É assim, você tenta controlar tudo, por exemplo. Ou você está num meio ambiente de trabalho em que o chefe tenta controlar tudo. Ganha bem, mas aqui pode haver um elemento de alguém que está a tentar controlar tudo. Agora, a base, a raiz, nós temos o 6 de paus, que é uma carta de sucesso, de promoção, de ser reconhecido ou reconhecida pelo seu valor. Portanto, eu volto aqui a pensar que há aqui um reconhecimento. Pode até eventualmente haver uma viagem para outro sítio, para outra cidade. Você tem que mudar-se para poder ter acesso aqui a uma promoção dentro de uma nova empresa, por exemplo. Ou está na mesma empresa, mas tem que ir para outra empresa, tem que ir para outro sítio. Pode estar na mesma empresa, por exemplo, mas tem que ir para você... Há empresas dessas, tenho uma amiga minha que fez isso. Ela começou numa determinada empresa aqui em Portugal e essa empresa tinha escritórios em muitos países. Então, ela candidatou-se para ir para certos países e acabou por ser transferida para o Canadá porque se candidatou dentro da mesma empresa. Também pode ser uma coisa desse género. Você candidata-se para estar numa determinada empresa, está lá há algum tempo, candidata-se para ir para outro escritório, de outra cidade, de outro país e é a pessoa escolhida. Ok? Portanto, porque o seu valor é reconhecido. Portanto, pode haver aqui uma promoção que implica você ter que mudar de cidade ou até de país. O passado conectado com o presente e o futuro, o que é que nós temos? Temos o rei de moedas ou o rei de pentáculos. O passado, em termos de dinheiro, você vem já de uma vida financeiramente boa. Não há problemas a esse nível. Eu volto a pensar que você, não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas você normalmente é o líder ou a líder. Quando você, em termos de dinheiro, como é que recebe o dinheiro? Está sempre em posições de liderança, é o que me parece. Agora, se não for você alguém, no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40, de um signo de terra, capricórnio, virgem ou touro, que é uma pessoa terra a terra, uma pessoa que sabe lidar muito bem com o dinheiro, é uma pessoa em quem se pode confiar. Portanto, isto podia ser o seu esposo, faz-se conta, não é? Podia ser o pai, podia ser o meio ambiente de família, que você vem de um meio ambiente familiar bom, em que não há problemas com o dinheiro, ou é você que é esta pessoa, não é? Que sempre teve posições de liderança e sempre, a nível económico, nunca houve problemas. Agora, aquilo que você quer ou aquilo que está na sua mente, nós temos o valete de moedas. Eu penso que isto pode representar aqui, durante os próximos 12 meses, uma nova posição em termos de liderança e você vai ter que ter algum género de treino para poder lidar, para poder realmente estar a 100% nesta posição de liderança. Pode ser, como eu disse, promovida ou promovida para uma nova posição de liderança. Vai até ganhar mais dinheiro, mas isto implica, em inglês é training, em português é... Como é que se diz isto? Em português é treino ou é... agora não me lembro. Formação, implica formação. Há um género de formação. Agora, mais ou menos aqui há dois ou três meses, nós temos o cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas é uma carta... também é de viagem. Já há aqui três cartas de viagem. Portanto, isto pode ser, literalmente, viajar através de um curso de água. Você vai ter que atravessar um curso de água. Isto pode ser um rio ou pode ser um oceano. Ok? Dois ou três meses... sei lá, imagine... Isto é para 12 meses no total. É anunciado que você é promovida ou promovida. Durante os próximos dois ou três meses vai ter que fazer formação e depois dessa formação feita é que viaja. Ou pode viajar daqui a dois ou três meses e depois é que tem a formação para este novo cargo de chefia. Portanto, isto pode ser, literalmente, uma viagem daqui a dois ou três meses para realmente ser o novo líder ou a nova líder, seja lá onde for, nesta nova empresa. Isto também é uma carta de felicidade a nível emocional. Você está muito contente por ir ocupar este cargo de chefia. Isto também é um presente, é uma dádiva. Alguém lhe dá, alguém lhe oferece alguma coisa que lhe vai dar mais dinheiro durante os próximos 12 meses. A próxima carta está a representá-la ou a representá-la a si e nós temos fé, que é o Papa, em baralhos tradicionais. Eu diria que você talvez seja uma pessoa conservadora, uma pessoa que se apoia muito na fé, na sua religião, seja ela qual for, e tem sempre confiança, faz o trabalho que é preciso fazer, mas tem sempre confiança que as coisas vão acabar por ser da maneira como você quer que elas sejam. Você também pode ser o escolhido ou a escolhida porque é uma pessoa conservadora, porque é uma pessoa vista como talvez um bocadinho tradicional, tradicionalista, que segue os valores vigentes, portanto isso ajuda ou ajuda a alcançar posições maiores, que lhe dão mais dinheiro. Você pode ter alguma coisa em touro, só lua ou virgem. Você também pode trabalhar num banco, algo conectado com dinheiro, com bancos, com instituições financeiras, mas você pode estar conectado ou conectada com isso, o que implica aqui uma nova formação, porque eu não sei exatamente do quê, ok? Se calhar você vai ter que tirar algum género de certificação que seja reconhecida até internacionalmente para ocupar aqui esta nova esfia, seja lá o que for. Estou a pensar a nível certificação, a nível financeiro, económico, eu não sei do quê, mas há uma data de certificações nesse aspecto, nesse género de áreas e você se calhar tem que tirar aqui uma nova. Ou é-lhe reconhecido o valor porque você já tirou uma data de certificações, você já tem uma data de certificações, ok? Agora, a próxima carta representa o seu meio ambiente ou a forma como você é visto ou vista pelas outras pessoas. Nós temos a rainha de paus, você pode ser uma mulher, por exemplo. No fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40, eu falei há bocado em caranguejo ou câncer, ok? Neste caso é de um signo de fogo, leão, sagitário, carneiro ou ares. Eu estou a pensar que você pode ser uma mistura de touro, leão e caranguejo ou câncer. Portanto, digamos que você pode ter o sol em caranguejo e pode ter a Vénus, por exemplo, Vénus é dinheiro, em leão, pode ter o ascendente em touro. Mas você é vista, se fosse ser uma mulher, como uma pessoa muito criativa, uma pessoa que é uma líder natural, uma pessoa magnética. Sim, é o tipo de uma pessoa, é bom estar consigo, porque você é uma pessoa divertida. Mas é o género de pessoa que quando é preciso fazer as coisas, você faz. Portanto, não tem medo de nada. Isto pode ser a maneira como você é vista. Isto pode ser uma mulher no seu meio ambiente. Perdão, se você for um homem, por exemplo, perdão, que o ajuda ou ajuda, não é? Se você for um homem, pode ser uma mulher que o ajuda a alcançar tudo isto que você quer alcançar. Uma mulher que o apoia. Isto também pode ser, perdão, desculpa, eu estou bem, sério. O meio ambiente, que é um meio ambiente muito criativo. Por exemplo, você pode trabalhar em áreas conectadas com o marketing, com a publicidade. A próxima carta está na posição de medos, desejos ou conselho. E temos aqui a justiça. Eu estou a pensar que isto é conselho. Conselho é que tudo esteja por escrito. Assine lá o contrato que for preciso assinar. Mas tenha aquilo tudo, os pintos nos is, tudo como deve ser. Tenha tudo assinado, tenha tudo, formalize o contrato, digamos, faça as coisas bem. Outra forma de ler é, seja equilibrada ou equilibrada a nível emocional. Tente ser o mais racional possível ao lidar com tudo isto. Isto também pode ser, novamente, apoio, apoia-se no seu esposo ou na sua esposa. Isto é uma carta também de contratos. Um dos contratos é o casamento. Apoia-se na sua esposa ou no seu esposo. Tenha o seu esposo ou a esposa como aquele que o apoia ou apoia. Agora, a última carta, o resultado, é o as de copas. Novamente aqui, é um presente. É uma dádiva. É algo que lhe é oferecido. Aqui vai haver uma oferta para si, para os próximos 12 meses, a nível financeiro, que pode implicar você ter que mudar. Ir através de um longo... Tem que atravessar um... A body of water. Um curso, um... Água, um... Um rio ou um oceano para fazer com que... Você até se pode candidatar, seja lá o que for. Ou pode ser uma coisa que lhe vem, que lhe aparece, que lhe é dado, sem você se candidatar. Para aumentar as hipóteses de você ser o escolhido ou a escolhida, o melhor é obter mais certificações. Obtenha mais certificações no seu... Naquilo que você faz. Tente expandir as certificações para algo um bocadinho diferente. Que esteja conectado com a sua área. Por exemplo, pode ser a área económica e financeira, mas não necessariamente. Mas continua a expandir-se a esse nível. Ou expanda-se também nisso, mas algo um bocadinho diferente. Só se obter aqui certificações, quantas mais tiver, melhor é. E você vai ser visto ou vista como uma pessoa que realmente tem tudo aquilo que é uma pessoa vencedora, uma pessoa que tem atributos de líder, uma pessoa que tem talento. Ok? Talento naquilo que faz também. Sim, uma pessoa talentosa. Você também é visto ou vista como uma pessoa muito talentosa. Mas também pode ser assim um bocadinho obcecada com o trabalho. E até com o dinheiro que obtém do trabalho. Pronto, é tudo. É interessante, é interessante. Até não foram más cartas, sim no geral, nas três leituras. Esta é a leitura então que eu tenho para si, para a malta que escolheu aqui a opção número 13. Eu espero que corra tudo bem para si. Desejo-lhe então as melhores felicidades. É tudo. Bye, bye. E aí E aí